Boa noite para todos. Boa noite espiritual. Tudo bem, gente? Boa noite, Marco Aurélio. Pessoal do chat. Está funcionando aí direitinho? Direitinho. Graças a Deus. Nós vamos iniciar o nosso estudo rogando a Jesus que nos abençoe a espiritualidade que coordena a casa que eles possam nos inspirar que possamos, nessa noite obtermos a graça, a oportunidade de receber o contributo que todos nós necessitamos nesse momento tão importante das nossas vidas. Nós gostaríamos de endereçar um abraço aos nossos teleouvintes da FEAC, da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, a todos aqueles que nos acompanham assistindo a gravação, do áudio, do vídeo, posteriormente. Para nós tem sido um motivo, assim, de muita alegria participar desse trabalho. E nós estamos chegando em um momento muito especial, no mês de dezembro. Hoje, dia 4 de dezembro do ano de 2015. Sempre o final do ano, ele traz para nós aquele envolvimento todo especial. As pessoas, todos nós, vamos nos ficando mais sensibilizados. Estamos fechando uma etapa de trabalho, de estudo. Existe um estresse natural, cansaço, alguns já suplicando pelas férias. No momento em que a gente vive tantos tumultos, tantas dificuldades aí fora, em todos os setores, o final do ano realmente promete, promete para todos nós muito aprendizado. E que possamos, nesse final de ano, realmente intensificar a nossa sintonia com Jesus, com os benfeitores espirituais. Porque, sem essa sintonia, as coisas, com certeza, se tornam mais difíceis, mais complexas. Então, nós ficamos muito sensibilizados com a audiência do trabalho, atingindo distâncias incomensuráveis aí para a gente, num número de acesso que a gente não consegue precisar, não é, Gino? Os nossos históricos são mentirosos, eles dão uma ideia, não é isso? As estatísticas. Então, nós estamos atingindo mais de 4 milhões e meio de acesso, caminhando para 5 milhões de acesso, juntando todos os nossos trabalhos, os nossos blogs, sites. 5 milhões de acessos é um número que mexe profundamente com a gente. E eu gostaria de endereçar um abraço aí para toda essa, como dizem os jovens, a essa galera, amiga, porque é muito legal a gente receber testemunhos de pessoas que a gente não conhece pessoalmente e que dizem que colocam sempre os nossos nomes nas orações delas. Isso é muito legal, isso nos dá força, nos dá estímulo para continuar, porque o trabalho é de fôlego, o trabalho exige mesmo dedicação. A gente tem que abrir mão de uma série de coisas da vida terrena, até os nossos entretenimentos, até o contato com pessoas que a gente gosta, como eu conversava com a Sonia anteriormente. A ideia era se eu pudesse abraçar um por um, telefonar para todos, acompanhar, até nos momentos de dores, mas fica muito complexo. nós ainda somos muito tímidos, somos muito vacilantes, somos devedores e o que a gente dá conta de fazer é muito pouco, é muito pouco, muito pouco diante das necessidades e das exigências, das exigências, porque também existe exigência. Então, que Deus abençoe a todos nós para que a gente conclua o trabalho aí, agora, já está acabando mesmo, 2015, mas que 2016 possa, a equipe da FIAC está cada vez mais fortalecida, eu gostaria de agradecer a presença do Marco Aurélio, do Igor, do Gino, do Gerson, que auxiliam nessa parte técnica, o Daniel que está aí também, todos, que a nossa ideia é ter uma equipe cada vez maior, cada um tendo atividades específicas para que, quando um faltar, o trabalho não sofra a questão da continuidade, na quarta-feira, o Vladimir está pegando o ritmo, está conosco aí, eu já estou a conseguir abrir mão do trabalho, então, podendo ficar lá na sala de passe, deixando aqui os estudos, enfim, a gente gostaria que a FIAC se tornasse uma plataforma de trabalho, onde nós pudéssemos exportar espiritismo para o movimento à moda mineira, eu falo bastante isso, esse jeito todo mineiro de ser, sem vaidade, mas a gente tem um jeito de fazer espiritismo, e esse jeito ele precisa de ser divulgado, e eu gostaria, os nossos sonhos é que a FIAC pudesse ser um pouco, representasse um pouco desse compromisso da espiritualidade de Minas Gerais com o Brasil. Sem delongas, vamos lá? Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita editada em 18 de abril de 1857, estamos na primeira parte da obra, no capítulo segundo, Propriedades da Matéria. Na última semana nós fizemos a questão de número 26 e 27, não foi? 26 e 27. Hoje nós vamos trabalhar a questão 27A. Então vamos lá. Em se tratando do fluido cósmico universal, da matéria, do espírito, Kardec formulou esta pergunta aos espíritos. Seria o fluido cósmico universal, não, melhor, o fluido animal que designamos pelo nome de eletricidade? Resposta. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, se não uma matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar independente. Então nós temos uma matéria primeira, uma matéria essencial, que é, a doutrina espírita designa como fluido cósmico universal. dessa matéria elementar, vai se derivando nas transmutações, as matérias, os tipos de energia que são conhecidos por nós. Então a pergunta que Kardec faz sobre fluido, no caso elétrico, magnético, são propriedades desse tipo de matéria. Que a nossa mente, a nossa mente, tem capacidade para manipular esse fluido primitivo. Então, por exemplo, os magnetizadores, o magnetismo que Allan Kardec estudou a partir da ciência de Franz Antoni Mesmer, você tem experimentos que um copo de água, através da magnetização daqueles que têm treinamento, conhecimento, você pode modificar algumas propriedades da água. Não. A água é oxigênio e hidrogênio. Não é isso? Não é isso? Nós não vamos modificar a água, mas a partir da nossa manipulação do fluido cósmico, a matéria primitiva, você pode dar gosto à água, você pode dar cheiro à água, você pode até mudar a coloração da água. Vocês já viram um copo de água? Essa água que se distribui na casa espírita, magnetizada no final da reunião, você é expositor para isso, é bom, vou beber um pouquinho. Calor, né? Essa água, ela é fluidificada. Eu gosto mais do termo magnetizado. É depositado medicamentos, medicamentos, a espiritualidade coloca tudo que a gente necessita e você está bebendo isso aqui como água, mas ela está enriquecida por elementos que necessitamos, de acordo com um diagnóstico que é feito pela espiritualidade que a gente não está registrando aqui com os olhos físicos. Então, eles estão trabalhando com esse tipo de matéria sem alterar a matéria que por nós é concebida, é sentida, é registrada. Deu aí? Cientificamente, sim. Ah, nós já participamos de reuniões em que a água magnetizada ela modificou completamente a sua coloração. Nós já assistimos reuniões em que a água foi sendo magnetizada sem ninguém perto e uma garrafa de água, por exemplo, uma reunião que eu participei, a água ficou completamente esverdeada da cor da camisa. Seu nome mesmo é o Tiago. Tiago, vem para frente, senhor, você está muito aí atrás, aqui na frente é mais barato, pode vir. Viu? Ô Tiago, então ficou da... Olha, eu estou de verde também, eu e você, só que a sua, o verde seu é mais bonito. Ficou esverdeada e a gente bebeu essa água depois. O interessante é que cada um que foi bebendo a água teve uma percepção, um gosto diferente e era da mesma garrafa. Eu tive a oportunidade de beber água magnetizada na casa de um moço, não sei se vocês já ouviram falar, ele morou uns tempos, ele mudou para lá, para essa cidade, em 1959, viveu lá até o ano de 2002. Não sei se vocês já ouviram falar, um moço chamado Francisco Xavier, não ouviu falar? eu estava na casa do Chico, era próximo o momento do almoço e eu pedi a pessoal, a secretária lá da casa do Chico um copo de água, muito quente, beraba, aquela época caliente, né? e ela disse, meu filho, eu estou fazendo a comida aqui, abre a geladeira e eu estava todo feliz, né? A casa do Chico, abrindo a geladeira do Chico, significa quem sou, ó, amigo com o Chico, é o que o povo faz por aí, pega na mão, daqui a pouco já virou um amigo, que é um negócio assim, absurdo, sabe, confidências que é um negócio extraordinário, e eu, né? Tenho para mim que quando você abre a geladeira da casa de alguém, você tem uma certa intimidade, não é assim? Porque eu sou da época que a gente aprendia que a gente não pode abrir geladeira a casa dos outros, né? Isso é coisa de antigamente, né? Porque hoje tem umas visitas que mal, mal entrou, já está lá na cozinha, ó, peraí, daqui a pouco está sentado na cama, peraí, aí eu abri a geladeira, peguei a garrafinha de água, sem nenhuma pretensão e enchi o copo, aí eu bebi a água, uma sensação horrível, como se eu estivesse bebendo, eu falei assim, ó, o copo está sujo de sabão, um gosto muito estranho, aí o impacto, aí eu fui perceber, aí a moça que estava na cozinha ficou me olhando, assim, aqui em Minas a gente fala, ela ficou me olhando, assim, meio de rabo de olho, aí volto eu lá e vou conferir, mas que gosto é esse? Aí ela esperou, disse, é meu filho, a água aqui é assim, não é sabão não, agora sinta o cheiro, rosa pura, aí eu falei assim, ah, essa garrafa, então, na hora do evangelho lá do Chico, põe as garrafas tudo lá? Não, já desce da caixa d'água assim, não é? porque o magnetismo do ambiente, naturalmente vai influenciar na água que está estocada na casa do Chico, por causa do Chico, o Chico é um grande médium, mas eu sempre tiro, ou eu sempre tento analisar, como a casa do Chico, como um verdadeiro núcleo, de atendimento espiritual, um acampamento, um grande hospital, implantado pela espiritualidade na terra, porque ali, o Chico, pela sua moralidade, e pela forma em que as pessoas procuravam o Chico, favorecia a criação desse ambiente, não era só o Chico, pegaram lá? Era todo o contexto, porque os apressados já vão dizer que, ah, o santo, não, é o contexto, e a água beneficiando muita gente, tá? Aqui, por exemplo, não necessariamente tem que sentir cheiro, ou gosto tem que modificar, se os Espíritos fazem isso, fazem com o intuito de promover algum tipo de fenômeno para chamar a atenção, mas o mais importante não é o fenômeno, é o que tem aqui dentro, é mais importante que você beba achando que é água em tese, mas desenvolvendo a sua fé no sentido de buscar, se sensibilizar para beber um copo de uma medicação, deu aí? Porque senão você fica preso no fenômeno, e deixa de trabalhar o aspecto da fé, que é muito mais importante, deu lá? Então a gente fez essa movimentação para dizer que o fluido cósmico universal é a matéria primeira, e que os Espíritos, que são co-criadores, que são manipuladores, que formam os orbes, eles têm conhecimento e manipulam esse fluido, obviamente, redundando na matéria que nós concebemos, mas eles partem do fluido cósmico universal, com o efeito da matéria concebida por nós. Deu aí? Explica melhor. Você tomou uma medicação homeopata, como a água magnetizada. A medicação que está aqui, ela não vai atuar no seu corpo físico. A água vai ajudar bem nesse calor, quando senta aí do lado de fora, perde o mérito todo. Estou falando para o Igor, que está lá na varandinha. É igual sentado do lado de fora, perde o brilho da coisa, tem que suar, tem que ter dificuldade. Mas a água vai te atender com a sua sede. Mas a medicação não vai atuar no seu corpo físico. A medicação vai ser assimilada pelo seu corpo espiritual. Por quê? A dinâmica do corpo espiritual está muito mais afeita ao fluido cósmico universal do que o corpo físico. É um fator mais energético, mais sutil. Deu aí? Se você tomar uma medicação alopata, ela vai atuar no seu corpo físico. A homeopata, não. Ela vai atuar no seu campo energético. Por isso que uma medicação homeopata, se você tomar com reticência, sem fé, ela não terá uma atuação tão producente como poderia. É igual passe. Aqui na FEAC, ninguém toma passe assim por tomar. Toma passe se o indivíduo levanta a mão, olha, eu estou necessitado. Eu tomo passe porque eu gosto, eu preciso, eu acredito nos efeitos do passe. Aí você entra lá para dentro e toma o passe. Porque se for para entrar só para ver como é que funciona, melhor não entrar. Deixa terminar a reunião, a gente leva você lá. Porque não vai adiantar absolutamente nada tomar o passe. Deu? expele depois. Sai pelos orifícios. Mas o nosso atendimento não é o passe, não. É trabalhar as questões energéticas. Então, o bom pensamento, vontade, impactante, determinante, você trabalha com esse tipo de frequência energética. E pode fazer muita coisa. Inclusive, até oferecer um recurso bendito para as pessoas. Posso passar? Marco Aurélio, deixa eu beber um pouquinho mais de água. Eu falei tanta água. Boa noite ao microfone ali. Boa noite para todo mundo do chat. Boa noite, Beto. Alguma participação? O pessoal está falando que está com a água perto do notebook. Aproveitar e mandar um abraço para a Jussara, para a Elisa, a Rubenita, a Juliana, o Cássio, a Creuza, a Nilta, o Bruno, a Helena e a Evani. Obrigado. Um grande abraço para eles. Aproveitar que eles estão, assim, tão irrigados, né? Para eles mandarem participações. Posso passar em diante? Então, vamos lá. Agora, a questão de número. Meu livro está com tanta marcação aqui. 28. Já que o próprio Espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? Nós vamos explicar. Resposta. As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vós entender-des. As vossas controvérsias provém quase sempre de não vos entender-des sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente. E vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. quer elas tenham ou não uma fonte comum e os necessários pontos de contato. Quer a inteligência tenha existência própria, ou seja, uma propriedade, um efeito, quer seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade. Ignoramos isso. Elas se nos revelam distintas. Razão porque as admitimos formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo, isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos especiais. É essa inteligência suprema que chamamos de Deus. O que Kardec quer nos dizer sobre esse assunto? Ele está falando que existe uma matéria inteligente e uma matéria inerte. Não é esse o termo, Dora? confere para mim. No comentário. Uma matéria inteligente e uma matéria inerte. Por nós conhecida. O que que é um... Qual um exemplo que a gente poderia dar de uma matéria inteligente? Quem quer falar? Um tipo de matéria que a gente poderia chamar de uma matéria inteligente? elemento. O que é um elemento? O que é um O que é um O que é um elemento? O que é um elemento? O que é um O elemento. Vamos aí, gente. Gislene, relembre os seus tempos de faculdade. A gente ser pais hoje está sendo uma coisa tão boa, não é? Porque os professores dão dever de casa para os meninos, mas é para os pais fazerem, porque os meninos não contam, não. Aí a gente está quer rever matéria, isso é bom demais. Vamos, Gislene. Vamos, Tiago. Matéria. Vamos, matéria. Vamos falar da matéria. Aí no chat. Vocês estão muito devagar. O pessoal do chat. Aí demora chegar, tem um delay. Ô, Gino, me dá um exemplo de matéria inteligente e matéria inerte. Ô, Igor, você está na Terra olhando para o computador, está pensando ou está olhando para o celular? Dá um exemplo de matéria inteligente. Hã? O oxigênio. Hã? Você está dando exemplo do cérebro? É um tipo de matéria inteligente? Será que a gente... Hã? Uma planta? Tá. Aí nós estamos já entrando numa questão de espécies, né? Uma célula. É? Fala, sim ou não? Olha aqui. Você não vai evoluir assim. Ou é, ou não é. Posso falar sobre um átomo? O que vocês acham do átomo? Nós temos o elétron, o núcleo, não é isso? Não existe uma força ali que trabalha princípios gravitativos, não é? Do elétron, por exemplo, girando em torno do núcleo. É uma matéria que nós poderíamos dizer que seria uma matéria inteligente. Poderíamos? Mas aí que está o problema. Inteligente como? nós poderíamos falar que existem forças que estabelecem movimentos. Eu não sou longe de especialização na física. Mas vocês estão entendendo o que o Kardec está querendo propor aqui como reflexão? Aí, se você olhar, por exemplo, para uma matéria, para uma pedra, você vai falar que a pedra é uma matéria inerte, não vai? Oi? Mas ela é formada de átomo. Aí é que está a questão. O que vai intermediar uma matéria de outro tipo de matéria é o que poderíamos refletir sobre uma inteligência que alguns chegam a tratar como o próprio Deus. O filósofo diz assim, o pensamento divino equilibra o universo. Já ouviram? O amor de Deus sustenta as estrelas. Se a gente for analisar no pé da letra, fica complicado. Mas, se a gente for para o microcosmos, lá para a matéria que, cada vez mais, a ciência vai penetrando num território inimaginável, nós vamos chegando num princípio extraordinário que rege a vida, que é uma inteligência. Então, no fundo, no fundo, nenhuma matéria é inerte. Concordam? Pois é, fala, Gislene. Não, pois é, é que não choco muito, é que a gente fica doido. Se eu penso que uma pedra é inerte, mas ela é o átomo, eu tenho de comunicativa de inteligência, que está começando, e você se junta as células, você trabalha com elas, se junta e forma um corpo, e etc. Aí forma aquele princípio de inteligência que é o ser humano, e que eu comando essas células. não é? Então, aí, deixa a gente falar em termos de inércia de uma pedra. Se eu posso pensar que eu comecei como vegetal e fui trabalhando, até eu ser esse espírito de hoje. Sim, continua. Eu trabalho em mim que tem milênios que eu vim de um vegetal, de um animal, hoje eu sou esse espírito que estou aqui, estou tentando pensar, estou tentando me evoluir, cada um com a sua evolução, então, se eu passar a partir desse princípio, eu não tenho nada inerte que eu falo. Aí que está a beleza da história. Por favor, passa para a Denise, agora eu quero ver a Denise falando da célula. Por que você deu o exemplo da célula, Denise? Fala bem pertinho do microfone que o pessoal de casa quer ouvir a sua voz adocicada, feminina, enquanto o pessoal do chat aqui se prepara para mandar perguntas. Hoje eu só quero participar. Vamos lá. É porque eu pensei que a questão da célula é a questão da geração de novas coisas. a partir dela cria-se organismos, cria-se vida, gera-se a vida. Por isso que eu pensei. Então, a gente pode deduzir que lá na célula existe um princípio vital, uma matéria vital, o que Kardec define como fluido vital dos seres viventes. Por exemplo, uma planta já é dotada de vitalidade. o animal também, o homem também. Mas você não vai ter vitalidade, o fluido vital nas pedras. Nas pedras você não tem. Então, a gente poderia até fazer uma divisão didática, tirando o reino mineral, classificando o reino mineral como matéria inerte, se eu fosse um pensamento rasteiro, e classificar os outros reinos como matéria inteligente, avaliando a partir dos corpos. Então, você pega um princípio celular, a célula representa toda uma dinâmica de evolução nos reinos que se projetam em vitalidade. Então, uma célula tem vitalidade, não tem? Uma célula não é apenas uma composição química. bem mais que uma planta. É um organismo. Se eu for em termos de evolução, ela é bem mais que uma planta. Célula? Não. Ela é muito maior em termos de princípio ativo? Sim. Muito maior do que uma planta. Mas a planta não tem células? A planta tem célula, mas ela está em evolução. Sim. Isso que eu estou falando. Se eu for falar. Porque se a gente pensa em inteligência, a gente pensa naquela inteligência mais racional. Sim. Mas ali não está dizendo isso. Lá está dizendo que é inteligência. Tá. Então, vamos pensar o seguinte. Tem evolução da inteligência. Eu posso ter uma planta inteligente, posso ter, não, ela é, porque ela tem lá os seus componentes, ela busca a fotossíntese, ela busca para ser sobrevivente e tem a gente formada em células, que são mais evoluídas. Então, é um bom sistema. Sim. Então, quando Deus cria o princípio inteligente, o psiquismo, o espírito, nós fomos criados um dia com todo o potencial de evolução que hoje já se expressa na nossa condição de seres humanos. O nosso espírito hoje, ele é um grande regente, ele é um grande administrador, inclusive da própria estrutura orgânica nossa, a nossa estrutura física. Quem é o patrônomo, quem é um Deus? O Deus da estrutura do seu corpo, do corpo físico, é você. É você que é o Deus. Ficou claro? Por isso que Jesus diz assim, vós sois deuses. A nossa atividade inteligente e essa inteligência do ser humano, ela se pauta na razão e no sentimento. Está legal? As duas asas. As duas asas. O princípio inteligente não tem nem razão e nem sentimento. Tem, vamos dizer assim, um potencial de instintividade que está a caminho desta plenitude aqui. Então, no reino mineral, os princípios vão se desenvolvendo através da atração e da repulsão. Como que um psiquismo se desenvolve no reino mineral? Ele não tem autonomia para se desenvolver, ele depende de espíritos que trabalham com a natureza. Então, quando um vulcão entra em erupção, para nós ali só tem matéria incandescente, não é? Hein? Não é isso? Um vulcão em erupção? Hein, Dora? Agora, você está estudando na área espiritual, desconecta do Tiradentes, embora o Tiradentes está conosco aí. Mas, ali, existe, ali, naquele vulcão em erupção, existe princípios radioativos, existe aquecimento, existe magnetismo, existe eletricidade, existe todo um processo ali que envolve transformação. Então, ali tem espírito? Não, não tem espírito. Mas, o que está acontecendo energeticamente afeta princípios em evolução que estão afeitos àquele ambiente? Está confuso? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que lá no sol, o nosso sol, lá no ambiente do sol, existe evolução espiritual lá. Sim. Lá, existem espíritos nos movimentos nos movimentos mais primitivos como existem espíritos puros que moram no sol. Carlos Alberto, agora eu posso tirar férias porque eu estou cansado. O ano de 2015 foi desafiador. Você vim falar que lá no sol é impossível eu ter vida lá? Obviamente que é impossível se eu for trabalhar dentro dos princípios da análise de vitalidade. As plantinhas sem conhecer aquecimento global já estão pedindo, pelo amor de Deus, eu vou aproximá-las mais um pouquinho. Não tem vida animal, vegetal, mas tem dinâmica mineral. Lá tem quimismo. a física, as leis das físicas, elas são tratadas num ambiente de uma estrela como o sol. Pegou lá? Agora, por que você está falando que tem espírito puro lá? Ah, aí a gente precisa de ter mais calma. Porque o Emmanuel, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, ele fala que periodicamente lá no sol tem reunião espiritual. espiritual. Jesus, o que é isso, casal? Planeta aquecido, os espíritos vão procurar mais? É, lá tem reunião espiritual. Jesus, vez por outra, reúne lá com os Cristos. Olha, a conversa é ministerial. Lá não tem risco de impeachment, não, viu, gente? Lá não tem julgada política quem vai aproveitar, quem está, olha, não, não é isso, não. A ambiência é da irradiação pura. Reflexão. Só que a gente ainda não tem elemento para estudar isso, não dá para fazer ideia. O Emmanuel fala que Jesus vinha de luz. Vamos ver se eu acho fácil. Vinha de luz, será? Eu acho que é vinha de luz. Só um pouquinho, gente. É, vinha de luz. Vinha de luz. Olha para você ver o que o Emmanuel fala. Prestem atenção. Se a... Ó, eu não vou ler o texto, eu vou ler o texto todo. Pode? Vocês estão mesmo no calor mesmo. O texto é intitulado Brilhe a Vossa Luz. Prefácio do livro Vinha de Luz. Eu sou suspeito para falar dos prefácios porque eu tenho um livro que eu organizei todos os prefácios de Emmanuel. Está lá na Federação Espírita Brasileira esperando uma fila para ser para ser cumprida, para ele vir alume. E que ele foi editado pela União Espírita Mineira. Alguns têm alguns exemplares. Vamos lá. Brilhe a Vossa Luz. Meu amigo, no vasto caminho caminho da Terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Olha a frase. Só essa frase aqui já começa a nos explicar o vulcão, a floresta, o jardim, a lua, o sol. Olha aqui. No vasto, meu amigo, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha, olha para você ver como é que os Espíritos conduzem o trabalho. Eu não ia ler esse texto, não está no planejamento. Vê como é que ele vai encaixar aqui. A abelha suga a flor. O abutre reclama os despojos. O homem busca emoção. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada Espírito exige tipos especiais. Cada um vai escolher um tipo de emoção que tenha a ver com ele. Certo? Uns vão pular lá do da pedra da Tijuca. Com aquelas as alças não é? Aqueles pedra da Gávea, não é? Essa é a emoção que eu devia estar procurando. O outro vai procurar a emoção assistindo a partida de futebol. O outro, a emoção dele vai ser dançar um tango. Os pessoal novo aí não são argentinos, não conhecem muito não. outros vão ter emoções estudando o Evangelho. Gostaram? Então, cada um vai buscar um tipo de emoção. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras. Então, tem um pessimista que vai lá para a nuvem, fica preso. atendendo a propósito deliberado. Durante séculos, não é só ali um pouquinho, não. Tem espíritos que estão vinculados às trevas há séculos. Aí, graças a Deus, tem esse momento agora de transição que a lama tem que vir toda para fora. Para a gente pensar. porque se fechou, tem que abrir. Tudo que o Espírito traz para si, ele tem que devolver. Pegou lá? Suprem a mente de torturas contínuas. Adoro sofrer. E não pretendem construir, senão, a piedade alheia sobre qual se comprazem. Trazem torturas contínuas e depois fica correndo atrás de piedade alheia. Você conversou comigo sobre isso? Pegou? Deu aí, gente? Aí a gente vai entender o comportamento humano. temos os ironistas que fazem ironia e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis sob o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Gente, o Emmanuel escreveu isso aqui na década de 60. Tudo que os espíritas, alguns espíritas cultuam atualmente, ficam lendo para encontrar contradição, para ficar discutindo, promovendo polêmica. Isso eu estou falando no ambiente espírita porque eu trabalho no ambiente espírita. Eu não sei como é que são os outros ambientes. isso é só para dar uma dica, para não ficar aparecendo que eu estou dando recado. Eu estou falando do nosso ambiente. Você está estudando evangelho aqui para discutir ponto, para descobrir uma incoerência aqui para ficar batendo boca. Proposta não é essa não, mas vamos continuar. Cada um tem o que merece. Reparamos os temperamentos enfermícios que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Está chegando. Calma, gente. Fiquem tranquilos. Nos variados climas do mundo. Agora, vamos falar dos climas. Há quem se nutra de tristeza. Hein, Dori? De insulamento. Isolamento. De prazer barato. Tem clima para tudo. Prazer barato. Jesus. A gente começa a olhar para o espelho, não é? Dá vontade de sair correndo, deixar o Emmanuel com o Chico, esquecer Kardec. Ih, Jesus, não quer nem saber. Vamos continuar. Revolta. Conflitos. Cálculos. Aflições. Mentiras. Tudo isso é clima que o Emmanuel está falando. Vocês estavam achando que ele ia falar do clima temperado, tropical, subtropical? Não. Os climas mentais, emocionais que nós criamos. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entendiu, cansou, das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna foram escritas as páginas desse despintencioso livro. Ele está fazendo um prefácio a esse livro, ok? Mas poderíamos dizer, para aqueles que estão em busca da luz, foi escrito o Evangelho. Deu aí? Dentro dele, dentro do Evangelho, não há palavras de revelação sibelina. Aí, eu vou pular para não... Haverá o convite ao trabalho santificante Planificado no código do amor divino Se a candeia ilumina Queimando o próprio óleo Se a lâmpada resplende Consumindo a energia que a usina lhe fornece Ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida Aos imperativos da perfeição Para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio Aclarando a senda de nossos semelhantes Essa leitura toda é para chegar aqui agora O Evangelho É o sol O Evangelho é o sol Da imortalidade Que o Espiritismo reflete Com sabedoria Para a atualidade do mundo Brilha a vossa luz Proclamou o Mestre Procuremos brilhar Repetimos nós Pergunta a vocês Para que serve uma estrela Nós não falamos do sol, gente O sol é estrela? É É, não é, seu amor? Para que serve uma estrela, Dora? Para brilhar Aqui ele está falando Para nós o seguinte Que a candeia para iluminar Ela queima o próprio óleo O amor Para se irradiar Ele se consome para se fazer Pegou? Uma estrela Uma estrela para brilhar Para fazer luz Para fazer luz E nós poderíamos até dizer Muito irreverentemente Que o astro rei O nosso sol É apenas a candeia deles É apenas o instrumento deles Para dar vida Para fazer vida No nosso sistema Pegou, seu Mourta? É o papel do amor Então, em todos os lugares A vida Nas regiões mais infernais Aonde não tem luz Aonde não tem luz Aonde há pranto e ranger de dentes A luz solar chega lá Se a gente apagar Todas as luzes aqui agora Nós vamos ficar Na penumbra No escuro Não é isso? Mas o sol A luz do sol Ela está chegando aqui No ápice da meia-noite Na madrugada O sol está oferecendo Os seus raios Luminiscentes E que continuam sustentando a vida Numa outra dinâmica Então tem um momento Que a luz vem a pino Meio dia Tem um momento Que ela vai iniciar O seu processo Primeiro minuto Do dia Não é assim? A definir Que há um ir e vir Constante Então em todos os lugares A matéria Esse texto é maravilhoso Eu podia explorar muito ele Em todos os lugares Aonde julgamos Que existe uma matéria inerte Ali tem princípios Que estão sendo regidos Por uma inteligência Que os governa Senão não teria sentido Agora o materialista Ele quer prova Como é que você vai falar Que na lua tem vida Os espíritos Narram Que em Marte Marte Tem uma vida Uma civilização Muito mais à frente Do que a terra E estamos aqui Os réis mortais Os terráqueos Nos achando Indo lá Procurando Ver se tem água Ou não tem água Se tinha água Antes E eles estão Em uma outra dinâmica A casa aberta Isso aí é ficção científica Ok Mas um dia Vai ser realidade Porque a revelação Vem de lá Ela não parte daqui Ou vocês acham Que todos os Os médiuns Que Que Hoje Se tornaram Os grandes expoentes Os da literatura Do cinema Eles inventaram Tiraram do nada A realidade cósmica Ai que saudade Que eu tenho Do capitão Kirk Doutor McCoy É James Ted Kirk O Spock Tenente Horrura Isso não é época De vocês Hein Aí o teletransporte Aí tinha a reunião Das confederações Felipe Stable Um grande abraço Está nos acompanhando Agora Pela conexão Aqui eu fechei O circuito com ele Porque ele é fã Incondicional De jornada Nas estrelas Mas ele gosta Da nova geração Não Eu sou mais Da geração antiga Deu aí gente Capitou seu murta Então nós estamos Devagarzinho A ciência Vai se desenvolvendo Para chegar Nessa realidade Agora ela só vai Ter Isso provado Comprovado A partir do momento Em que o homem For se graduando For se graduando Moralmente Porque nós Não podemos Antecipar Não podemos Antecipar Porque senão A gente faz Estrago Como que Santos Dumont Ficou triste Ao se deparar Com um invento Né? Dele Sendo utilizado Para Espalhar Bombas Tirar Vidas Sendo que A ideia O sonho dele Era encurtar Distâncias Era poder Levar medicamento Para as regiões Mais distantes Observem bem Só que o homem Pela sua condição Ainda muito Precária Moralmente Utiliza Dos recursos Que são Extraordinários Ainda com Essa conotação Extremamente Orgulhosa Egoica Mercantilista Utilitarista E não é Só com a matéria Nós somos Utilitaristas Não é Só com a matéria O que é Mais grave Nós somos Mercantilistas Com As pessoas Nós fazemos Mercado Com o próprio Criador Senhor Jesus Olha o Pauco coitado Aqui Aí o Senhor Jesus A misericórdia Oferece Um recurso Levanta Da cama Tossão Tossarado Aí volta Para fazer Tudo que fazia Antes Que o levou Para a cama Para a enfermidade Pegou? Aí a gente Pede Faz promessa Cadê o Luiz? O Luiz É o nosso Candidato A ganhar Na Mega Sena Manda um recado Para ele Ele é candidato A ganhar Na Mega Sena Eu sinto falta Quando ele não vem Por quê? Ele falou que Quando ele ganhar Na Mega Sena 10% É para a FEAC Olha Isso dá Um karma Isso dá Um problema Espiritual Seríssimo Porque ele vai Ganhar 30 e tantos Milhões Porque tem uns Laranja Que leva Mas tem uns Mixerica Que costumam Se deixar Ganhar As Mixerica Para falar Que o prêmio É verdadeiro Aí a Mixerica Ganha Primeira Que a Mixerica Ganhar 30 milhões Mas é uma pena Para quem te quer Vai lembrar da FEAC FEAC é lugar Quando eu precisava Não preciso mais E graças a Deus Que ele não lembra da FEAC Porque se der 10% Do prêmio Da Mega Sena Para a FEAC Olha Vai atrapalhar A vida toda Nossa Não vai Soninho Nossa Vai descaracterizar A simplicidade Nós vamos deixar De ser irmãos Nós vamos deixar De ser fraterno Porque um vai querer Mais do que o outro Não Você tem que ajudar Fulano Porque fulano É que eu gosto Vai virar Uma briga Para fazer a repartição Aqui da Da herdade Vamos ficar Pobrezinho Não Melhor não Como os meninos Falam O melhor que está tendo É a nossa vidinha Aqui Não é Gêna Deixa a gente quietinho Aqui Porque Se a gente está assim Hoje Seu Murta É porque nós Barateamos O que nós Obtivemos Ontem Então qual que é o papel Do espírito A administrar A administrar Sem se prender Administrar os recursos Sem Se tornar escravo Da circunstância Pegou lá? Então você É um trabalhador Você recebe A remuneração O soldo De acordo Com o seu Esforço O seu projeto O seu merecimento Você recebe O pagamento Você tem que Administrar esse pagamento Quando você É candidato A Administrar Um talento Significa que O senhor da vida Está colocando Matéria Na sua mão Te colocou Num lugar Circunstancial No espaço O lugar é A característica Do espaço Para que você Como espírito Aprenda A se desenvolver Mas com o foco Como espírito E não Como um escravo Da circunstância Que você foi Colocado Para Ser Vitorioso Explica melhor Ok Você começa A receber Muitos recursos Se você está Recebendo Muitos recursos Qual que é o seu desafio Para administrar É fazer com que Esses recursos Possam promover Oportunidades Não é verdade A tendência Do homem materialista É receber o recurso E guardar em celeiro Ou seja Não é que ele vai ficar Juntando lá na conta Na Suíça Porque não pode Não pode Se colocar na Suíça Paga imposto Declara imposto de renda Viu gente Não é Se você tiver negócios Por exemplo Em Singapura Se você tiver negócios Lá no Mediterrâneo Você é brasileiro Você tem família aqui Então isso faz parte De uma dinâmica De uma prestação de conta Mas Nem tudo que é legal É moral Mas não tem problema Porque se você adquire E não administra Inclusive conforme a lei Você sabe o que a lei Faz com você Vai te tomar tudo Que você não está Sabendo administrar Pegou lá É da lei Não casalberta A lei aqui A gente dribla É só pagar um bom advogado Ô amigo Não estou falando Da lei humana A lei humana Você pode ter ótimos advogados Você pode driblar O mundo inteiro Mas a lei divina Você não vai conspurcá-la Você não vai Não adianta Não tem liminar Não tem efeito suspensivo Não tem jeito Tanto é verdade Que nós estamos Como é que diz o outro? Passando um pé répsi danado Alguma participação, Marco? Que eu quero ler uma passagem do Evangelho Neste último instante da reunião Alguém quer falar? Algum comentário? Soni Vamos lá, Soni Só mesmo para ilustrar Como que o mundo está se transformando Essa semana eu estava conversando com uma pessoa E essa pessoa estava me contando Que as grandes fortunas do mundo Ou os detentores dessas fortunas Estão fazendo É tipo uma combinação De deixarem uma pequena parte para a família E doarem o resto Quando partirem para o outro Porque Então eu fiquei muito feliz Porque são grandes fortunas mesmo São os homens mais ricos do planeta Que estão se comprometendo A não reter essa fortuna com a família E distribuir Eu achei muito bacana Esse movimento Que o ser humano já está começando a participar Sim Pois não Mais uma participação do nosso Querido amigo Marco Aurélio Na questão da matéria Vamos lá Eu estava falando logo nisso Eu lembrei da questão do Que a matéria também Ela assume formas diferentes Dependendo também da Alguma ação externa Eu lembrei da questão da Do carvão e do diamante O carbono É o carbono Que é constituído ali Mas através de ações diferentes Não se torna o carbono Ou então o diamante É isso aí A capacidade do homem De administrar a matéria De a inteligência ser utilizada Para fazer da matéria Um recurso que beneficie o espírito Então imagine Vamos falar dos fenômenos naturais Das conquistas humanas Por exemplo A internet hoje é uma realidade mundial A internet tem um papel extraordinário Embora ainda utilizada também por piratas Por hackers Ou por mentes que fazem adultério Que trabalham pedofilia Violência Criminalidade Utilizam da internet também Mas é um processo natural De um saneamento Que vai acontecendo Dentro das próprias leis Que definem o progresso da humanidade Certinho? Então Nós temos expressões Muito interessantes Que falam Da nossa posição Que definem A nossa utilização Como um prêmio De um trabalho Que é hercúleo Para o homem ter conquistado A tecnologia de hoje A humanidade sofreu duras penas Foram muitas dificuldades Através do tempo O que nós já conseguimos Quanto à humanidade Define para nós Define para nós Sugere para nós Como que o mundo vai ser melhor E a ficção científica Tem esse papel Daqui a pouco você Daqui a pouco Vai ser popular Você não vai precisar Nem do controle remoto Mas A voz Um comando de voz Você muda um canal da televisão Você vai ter robô Dentro de casa Fazendo uma série de coisas Os veículos vão ter Uma outra dinâmica Nós vamos começar A utilizar o espaço Com mais Com mais desenvoltura É uma série de coisas Querem Agora vamos falar no social No social O papel da internet Por exemplo Ontem eu vi um depoimento De um filósofo Um professor Da universidade Da Unicamp Ele falando Do fenômeno social Que está acontecendo No Brasil Em nível político Em nível econômico Enfim E ele trouxe um pensamento Muito interessante Que a gente divide aqui Para a gente refletir Sobre o papel da evolução A camada política Do Brasil A camada política Do Brasil Que discute democracia Ela está num estado Tão carente Tão sem estrutura Tão desorganizada Que essa camada política Se blindou Se fechou Para não perder o poder Na realidade é isso E o que eles falam O que eles demandam O que eles discutem Quanto democracia Na realidade Não tem nada a ver Com democracia A legítima democracia Do Brasil Ela está sendo instaurada Por conta Do comportamento Daqueles que deveriam Auxiliar Para implantar A democracia A legítima democracia Desse país Está acontecendo Na base Ela está nascendo De uma maneira Extraordinária Aonde realmente Ela deveria ter Como meta Que é a sua própria A própria base Das instituições Os jovens hoje São muito mais politizados Do que os jovens De dez anos atrás Certinho? Agora por que Esse despertamento? Por dois motivos Primeiro Chegada da geração nova Não existe fonte Mais extraordinária Para estudar A geração nova Do que o último capítulo Do livro A Gênese De Allan Kardec Que ele vai falar Dos espíritos Que estão chegando Para o planeta E que serão Aqueles que darão Um grande impulso Para a evolução Do nosso orbe Então são espíritos Mais lúcidos São espíritos Que lá no mundo espiritual Foram preparados Para chegar aqui E como que Despertar Aqueles que estão Deitados Em berço esplêndido Acomodados Indiferentes Pensando só neles mesmos Deu aí? Então Você vê Você observa Na prática A internet A internet Favorecendo Para que este Para que esta Essa grande Força Essa energia Possa surgir Sem nenhum Impedimento Que a mídia Televisiva Jornalística Impede Porque ela é Manipulada Porque existe Dinheiro Porque existe Interesses políticos Então o que está Acontecendo Na realidade Sempre Acaba sendo Filtrado Para que A sociedade Não saiba Dos detalhes Só que Observem bem Com a força Surgindo Da base A força Surgindo Nas escolas Olha o que Eles estão fazendo Lá em São Paulo Os meninos Que tomaram As escolas Fazendo as Reivindicações Isso é extraordinário Movimento pacífico Bem orientado Não é? Não estou discutindo Nada de política Aqui não, tá? Mas eu só estou fazendo Alguns apontamentos Porque daqui a pouco Eu sou corrigido Para a turma Que está envolvida Nas discussões Mas você observa Por exemplo A insatisfação Do panelaço Panelaço Foi uma manifestação Pacífica Mas para a camada Política Ela não teve Efeito nenhum Não teve efeito nenhum Porque eles estão Blindados Entre eles mesmos E vou dizer mais A gente tem uma tendência A condenar Essa classe política Mas na realidade Eles são Subproduto De uma série De acontecimentos Históricos Então o meio É corrompido Não é porque Ele foi corrompido Por causa de um partido A Por causa de um partido B É porque isso É histórico Do ser humano Egoico Por isso Que a gente Estuda história A gente Estuda história Para observar Esses detalhes Você entra Nos meandros Da república Romana Antes do império A gente vai ver Exatamente O que está acontecendo No nosso país Há dois mil anos Atrás Pegaram lá O que eu estou dizendo Embora a gente Sabe que A ribalta mudou Os participantes Somos os mesmos Reincidindo Nos erros Nas dificuldades Mas a espiritualidade Não está indiferente Aqueles que são Os regentes Dessa orquestra Que são Os espíritos Que estão Sob a tutela De Jesus Eles estão Trabalhando Eles estão Trabalhando Observem bem Eu Vamos lá A turma A turma Hoje chegou O Gina que gosta É os amigos O passado volta Até nessa hora Também Então vamos falar Rapidinho A região Que explodiu A lama Foi a região Mais subjugada Do Brasil Na extração Do minério Vocês sabem Que aqui em Barão Barão de Cocás Tinha A maior A mina Que mais Se extraiu Ouro Em toda a história Do Brasil Colônia Que hoje Pertence A Não sei se A Belga Ou a Vale A mina Se chama Gongo Soco Gongo Soco Eu conheço Essa história Dos bastidores Por revelação De Francisco Cândido Xavier Nós sabemos Quem foi o dono Tudo que aconteceu lá Inclusive a derrocada Mas essa mina Como tantas outras E depois partindo Para uma produção Violenta Na extração Do minério Nós observamos Que Que esse processo Que foi Ser Vamos dizer assim Reaberto Reaberto agora Com essas barragens Que cederam Isso tem uma Conotação espiritual Também Não justifica A irresponsabilidade Mas muitos Daqueles Que estão Vivendo Os dramas São espíritos Vinculados A essa história De outros Departamentos Do tempo Deu aí? Mas ao mesmo tempo A lama Ela chama atenção Para uma série De questões De ordem Social Estão cobrando Responsabilidades Estão fazendo Com que os políticos Não sejam Sejam pressionados Para reverem Uma série De acontecimentos Que vão Replicando Numa cadeia Num procedimento Em série De uma maneira Extraordinária Você que gosta De futebol O futebol No mundo inteiro Está em crise Por quê? Porque Foi descoberto Uma grande Teia De corrupção E essa Corrupção Foi descoberta Com Tanta maestria E graças a Deus Também Com a ajuda Do FBI Que hoje Os Estados Unidos Essa força Da inteligência Está Inclusive Questionando O próprio Nosso país Que temos Aqui Pessoas Que estão Envolvidas Que as leis Nossas Estão Trabalhando De forma A proteger A turma Que tem que Resgatar Num contexto Mundial Então Significa o quê? Se a lei Aqui é Falha O sistema O sistema Das nossas Leis Do judiciário Enfim Não é a minha área Eu fico Cuidadoso Para não Falar besteira Mas está sendo Questionada Por uma lei Que funciona Muito mais Em outro Território Então Se estamos Falando De globalização Essa globalização Ela É um instrumento Da espiritualidade Que se pautou Na tecnologia Nos desenvolvimentos De todos De todos Esse Esse Mecanismo De evolutivo No campo Material Para que a Ordem Venha a ser Estabelecida De uma forma Gradativa Agora Dentro dessa Organização Os escândalos Aparecem A tendência Nesse momento Agora É toda a sujeira Que está Debaixo do tapete Ela aparecer Que alguém Está levantando O tapete Quem está levantando O tapete Nós mesmos Por conta Das nossas Contradições Porque Para você Descobrir Uma rede Uma rede De complicações Essa rede Só é descoberta Pela Contradição É mentira Mentira que tem Perna curta Tem um programa Na rádio Itatiaia De tarde Eu só escuto O final Porque eu não Tenho tempo Eu até gostaria De assistir Mas embora Sejam as vibrações Meio difíceis Mas o programa Termina assim É um programa policial O indivíduo Fala assim Como é que é O companheiro Fala assim O cara O cara Não é assim Você escutou Ele fala Laudível Carvalho Eu acho Ele fala assim Olha Se você não quer Que o fato Aconteça Como é que é Que o fato Apareça Ele faz uns trocadilhos Muito interessantes Mas aí tem Ele fala assim O cara Cuidado Que Você acha Você se acha O bom Etc Um dia A casa cai Ele fala alguma coisa Nesse sentido Um dia A verdade Aparece Então aqueles Que se acham Todos Todo poderosos No mundo atual Eles estão sendo Convocados A repensar O processo Agora E aqueles Espíritas Que já estão Fazendo a opção Do bem Que já estão Procurando a sintonia Com Jesus Somos nós Que estamos De uma certa forma Recebendo Os Resquícios Do comportamento De ontem Então os Espíritas Os cristãos Somos anjos Não Somos espíritas No mesmo barco Só que O caldo Entornou Pro nosso lado Não foi o que você disse? Por que nós estamos No centro espírita? A grande maioria Eu tive uma conversa Extraordinária Com a Sonia Aqui mais cedo Demorou cinco minutos Mas nós discutimos Tanta coisa Não é Sonia? Aí ela falou assim Por que nós Vemos ao centro espírita? Aí eu estava Discutindo com ela Que existem aqueles Que vêm pro centro espírita Vibrando Amam a doutrina espírita Mas aí você pode Contar no dedo Aí ela falou assim Mas a grande maioria Vem Porque precisamos Nós viemos aqui Porque nós precisamos Agora quanto tempo Que a gente demorou Pra descobrir isso? Que nós precisamos E o Tá vindo Porque precisamos Inclusive justifica O comportamento nosso Aquele dia Que eu falo Ah, hoje vou não Eu estou precisando Ah, mas hoje Tem casamento Hoje tem isso Né? Aí hoje Qualquer coisa É motivo pra não vir Último capítulo Da novela A sorte Nossa É que a Globo Repete o último capítulo No sábado Porque o Mas tem gente Que fala Não, mas do sábado É outra coisa Porque o negócio É a emoção Da sexta-feira Que é o último dia Da novela Olha Ah, Jesus espera Semana que vem Eu vou Deu? Aí a lama Tem que A lama Tem que romper Infelizmente E a lama É devastadora Né? Atingiu o mar Quilômetros De quilômetros A fauna Destruída Sabe pra acontecer o que? Pra daqui a cinco anos Ninguém nem lembrar E continuar Havendo Uma agressão À natureza Porque isso dá recurso Dá emprego Essa geração nova Que tá vendo A lama Derramar Essa geração nova Tá vindo Pra dizer Não Vamos procurar Recursos De uma outra maneira Ou aprimora A tecnologia Ou que seja Em outro lugar Ou que seja De uma outra maneira Mas destruir Onde você mora É um ato De insanidade Concorda, senhor Murtas? Só vai destruir A mata Que te dá água Que te dá alimentação Você destrói Você encontra recurso Por um tempo Mas depois vai acabar Da mesma forma A nossa evolução O Gerson Se a gente não parar E cuidar Aí vou falar Igual o Laudir O Carvalho Aí o dia A casa cai Aí daqui a pouco Chega o diagnóstico Desencarnação Quantos estão vivendo Isso agora? Aqui no centro espírita Quantos que estão Batendo na porta Aqui pedindo Pelo amor de Deus Um tratamento espiritual Porque não tem mais solução Passou o tempo Passou a vida Passou a encarnação Quedê todo mundo Não é isso que a gente fala Hoje a gente estava Um saudosismo Incrível aqui Não é, Dora? Como que nós estamos Indiferentes Como as pessoas Estão distantes Um momento atual Um momento em que Parece que a gentileza Está fora de moda O romantismo Fica só por conta Do Roberto O cara, né? Só por conta Do Roberto E o tempo está passando Seu morto Aí a gente Se aproxima De Jesus E diz assim Bom mestre Que farei Para conseguir A vida eterna Capítulo 19 De Mateus E ele disse Por que me chamas Bom? Não há bom Se não um Só Deus A inteligência Que rege A vida Se queres Porém Entrar Já que Perguntastes Que farei Para entrar Se queres Porém Entrar Na vida Porque tem Muitos Que estão Somos muitos Que estamos Vivendo Plenamente Não, não é vivendo Que estamos Caminhando Plenamente Na morte O texto Aqui é extraordinário Se queres Entrar Na vida Qual que foi A pergunta dele? Como conseguir A vida Eterna Na realidade Eterna É um termo Adaptado Nos últimos tempos Porque a pergunta É como Conseguir a vida Imanente A imanência De Deus Como atingir A plenitude Do amor Que traz segurança Equilíbrio Equilíbrio E vamos Vamos voltar E vamos voltar Para lá É diferente Pegou lá Então o mundo espiritual Tem espíritos Que estão lá Que estão mortos Sabia disso Amor? Tem espírito Que está lá Desencarnado Está desencarnado Ele está Ele está em câmaras Adormecidos Embotados Só pensa bem Um espírito Que explode Uma bomba Ele faz Homem Bomba Ele Destrói O corpo Dele A expectativa Dele É que ele vai morrer Ali Passa rápido Ele está lá Do lado de lá Com a lá Maomé Maomé O profeta Ele vai estar lá Na situação Sendo premiado Um espírito Que destrói O próprio corpo Dessa maneira Isso vai causar Uma repercussão Para esse espírito É inimaginável Ele vai precisar De reencarnar Mas é muitas vezes Para poder ter uma vida Com equilíbrio mental Mental Ser um cidadão normal Que sabe fazer uma conta De dois mais dois Ele desestrutura O sistema O sistema nervoso central Vou chamar assim O psiquismo dele No plano espiritual De uma forma Estrandosa Por que que a gente Vê uma criança Que chega a nascer Toda disforme Vocês já viram isso? Chega a nascer Respira Abre os olhinhos Mas é um Na linguagem popular É um monstroide Uma aberração Da natureza Por que que um espírito Nasce dessa forma? Estou dizendo que é um Homem bomba não Mas pode ter sido Pode ter feito Muita coisa Por que que um espírito Nasce Tudo Com uma estrutura física Toda dilacerada Então Lá no mundo espiritual Tem espíritos Que desencarnam Com Com um grau De alucinação Tão grande Que eles tem que ser Sedado É como se Vamos fazer um Come induzido E ali eles ficam Em tese Numa segunda morte Em tese Ficam dormindo Não sonham Tem alguns Lampejos E ali ficam Anos e anos E anos Tem alas Já viram Aquelas alas Que você coloca os Que faz necrópsia Que tem os Os corpos Eles ficam como que Guardados Numa gaveta Não vou chamar Um compartimento Que dá uma ideia De uma gaveta Um espírito desse Eles são tratados Com um carinho Por técnicos espirituais Extremamente misericordiosos Que vão lá Todo dia Dão um passezinho Ali Dão mais uma Pílula Assim Simbólico Tá gente O espírito continua Dormindo O efeito Das escolhas Das atitudes No mundo espiritual É um negócio Assustador A gente vê Nas narrativas Espirituais Por exemplo De espíritos Que desencarnam Imagina um Chico Xavier Desencarnando Imagina um Gandhi Imagina O João Paulo II O João Paulo II O João Paulo II O homem que deu a vida inteira Para fazer coisa boa Dar um contributo Para redimensionar As questões dogmáticas Da igreja Foi um homem bom Justo Um espírito desse Desencarna Ele é recebido Do mundo espiritual Uma festa Extraordinária Uma mãe que deu a vida Pela família Um ser que trabalhou Com equilíbrio A chegada dele no mundo espiritual É festa mesmo Tá todo mundo chorando aqui E ele Promovendo Um 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 grande banquete No mundo espiritual Então a vida imanente É uma vida Que o espírito Devemos buscar Aqui Para arredondar lá Porque na realidade Lá É a consequência Do aqui Então se você quer Se você sonha Ser feliz Essa velocidade Ela tem que ser Trabalhada aqui Agora Não deixa Para amanhã Não Aí a pergunta Aí Jesus disse Se queres Entrar na vida Guarda os mandamentos Seja justo Disse-lhe ele Quais? E Jesus disse Ele vai falar Dos dez mandamentos Ah Tá Mas tem um detalhe aqui Que Se der Semana que vem Eu trago a passagem Toda Eu prometo Não cumpro Não é dor Porque ele vai falar Dos dez mandamentos De trás para frente Extraordinária Essa passagem Olha aqui Honra teu pai E tua mãe Amará-se teu próximo Enquanto a ti mesmo Não Melhor Desculpa Disse-lhe Quais? Ele conhecia a lei Não matarás Não cometerás adultério Não furtarás Não dirás Não dirás Falsos testemunhos Honrai Pai Mãe E amarás O teu próximo Como a ti mesmo É interessante Porque ele aborda Primeiro os negativos Não 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 Aí depois Ele vai para os positivos Honra teu pai Ama teu próximo É a dinâmica Do aprendizado Primeiro a gente vai No negativo Nós estamos aqui Na reunião Para falar Oh Não pode desejar A mulher do próximo Não Aí o brasileiro Fala assim Quando o próximo Não tiver muito próximo Não 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 é isso Não A ideia é Não cobiceis Não seja invejoso Deu? Mas até chegar lá na frente Ama teu próximo Como a ti mesmo Aí o Mancebo Disse assim Tudo isso Tenho guardado Desde a minha mocidade O que me falta ainda? Ah Isso que o senhor falou Eu conheço da lei Estudo doutrina espírita Desde a mocidade Desde a mocidade Lá no grupo cheio O que que me falta? Aí Jesus disse Se queres ser perfeito Gente Essa é uma das passagens Que Ela é extraordinária Para a gente entender A evolução Jesus dá um toque De classe Se queres ser perfeito Já que você domina Todas as Se queres ser perfeito Vai Vai Vem de tudo que tens Dá aos pobres E terás um tesouro No céu E vem E segue-me Olha a dinâmica Se você quiser estudar A evolução Se você ficar só Nesse versículo aqui Você já vai ter material Para muitas encarnações Por que que ele está dizendo Vai Vende tudo que tens Se ele está falando Vai Vende tudo que tens Significa que eu indivíduo Tinha para vender Não é verdade Ele tinha muitas posses Ele tinha muitas oportunidades Não vou para o literal não Porque senão o tempo não dá Se Jesus falou Vai Vende Ele está falando assim Vai Administra as suas coisas Toma conta Das suas responsabilidades Abra a mão Porque administrar É abrir mão Administrar com qualidade É aprender a sacrificar-se Nenhum administrador administra bem Mandando É fazendo Óbvio que delega Mas ele está junto Pegou lá O administrador É o mais responsável Por dar exemplo Porque senão Só de boca Pegaram lá E o interessante é o seguinte Vai Vende tudo Tudo que tens Pô Vender tudo Ô Jesus Não dá para ficar nem com a televisãozinha De 22 polegadas A minha antena da Sky Tem futebol Do glorioso No domingo Não é Tem o meu time lá Não é O outro Toce para o time Ô senhor A novelinha da seis Está ótima Jesus A novelinha da seis Fala de reencarnação Jesus Deixa pelo menos Não Vai meu filho Vende tudo Que tens É extraordinário Isso E dá Aos pobres Acabou com tudo Além de vender Ele falou assim O que você recebeu Meu amigo Dá Tudo Aos pobres Aí que Já que você está falando Do mundo espiritual Você fizer isso Aí você terá Um tesouro No reino dos céus Prefiro o meu De cá Eu vou querer saber Lá de tesouro No céu Eu vou ficar sem O meu carrinho Do ano Minha viagem Do final de ano Sem poder vestir O terno Armani Usar Perfume francês Não Quero saber De tesouro No céu Não Senhor Murta Para você ter Aí quando você Adquirir o tesouro No céu Aí Jesus Diz assim Aí você Vem E segue-me Espelece Em síntese O tempo acabou Aprender a administrar Com todos os recursos Que o Senhor Nos concedeu Vamos falar Do nosso mundo íntimo Administrar Vícios E virtudes Virtude Para espargir Luz O vício Para se transformar Em pérolas Preciosas Como você Falou A mutação O carbono Você vai fazer Carvão Diamante Não é isso? Aprender A fazer Escolhas Que possam Trazer Paz O reino Dos céus É estado De alma Não é um método De religião Porque como afirmam Os estudiosos Como Herculano Pires Eu li um texto Do Vladimir Que eu vou publicar No site da FIAC Um artigo belíssimo O Herculano Pires Fala Em 1960 Que as religiões Estão A caminho A caminho Da falência Total Porque as religiões Se transformaram Em mercado Dos homens E nesse processo De tantas transformações Eu vou trazer Um Um pensamento De alguém Que está Fora do contexto Da religião Que mediunicamente Ele vê o futuro E diz assim Imagine Imagine um mundo Aonde não teremos Nada Que motive o matar Ou morrer Imagine um mundo Sem fronteiras Imagine um mundo Onde todas as pessoas Terão as mesmas oportunidades Imagine É fácil Espero que eu não seja o único Que todos possamos imaginar Juntos Porque esse mundo Ele existe Ele existe Para aqueles que acreditam Nesse mundo E ele existirá Na terra Quando os sonhadores Aprenderem a operar Os seus sonhos Adequando-os Na realidade Circunstancial Da vida Imagine John Wister Lennon Que Deus O abençoe Esse querido amigo Vez por outra Presente Nas nossas atividades E assim A gente Carinhosamente Endereça Um abraço Para todos Os nossos amigos Que estão Nos seus lares A todos Aqueles Frequentadores Da FEAC Trabalhadores Que Compuseram A equipe Do passe Da evangelização Da técnica Agradecemos Aos nossos amigos Do chat Marco Aurélio Que os representou Com dignidade Agradecer a Deus A Jesus Por mais uma semana De trabalho E como eu disse No início Por mais um ano Vitorioso Semana que vem Por certo Estaremos aqui Para mais um estudo Do livro dos espíritos Lembrando Que as nossas atividades Do final do ano Encerrarão No dia Dezoito De dezembro E nós vamos Retomar Porque aqui Só tem espírito Iluminado Espíritos Que merecem Férias Espíritos Que vão participar De reunião Lá no sol Com o Cristo Nós vamos Retomar Depois dessas Férias Abençoadas No dia Dezoito De janeiro Então nós vamos Ficar exatamente Um mês Dando folga Para esses Trabalhadores Maravilhosos De Jesus E seres Tão libertados Das peias Do mundo Porque casa espírita Não devia fechar Mas se a gente Mantém aberto Pode ser Que a gente Não tenha Força suficiente Para os trabalhos De 2016 Então vou Deixar o povo Descansar A misericórdia Quero Sacrifício Não Disse Jesus Então vocês Aproveitem Podem ir Para Guarapari Guaraparis Vocês podem Ir para Cabo Frio Vamos invadir Não tem problema Mineiro não tem mar Vamos para as praias Do Rio de Janeiro Vamos invadir Sabendo que lá Também tem lama Não é Mas eu Vamos voltar Para 2016 Com toda a força Com toda a punjança Porque o evangelho Aguarda mãos operosas E eu fiz Acabei me atropelando Errei o tempo Estou terminando depois Vai atrasar um pouquinho A chegada de vocês Para assistir o capítulo Da novela Obrigado Boa noite para todos Obrigado 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 Obrigado